Bom dia, gente! É Eduardo de novo aqui, ó, pra vocês aqui, ó, fazendo o rango aqui da galera aqui, ó, fritando o peixinho, já fiz arroz, tô aprontando o macarrão aqui, o feijão, ó, tudo no fogo aí, o peixinho fritando aí, ó, só o ouro aí, ó, tá vendo aí a galera? Tem arroz, depois fazer um macarrãozinho, uma saladinha, pra gente arrangar meio dia. E vocês aí, ó, nosso dia a dia aqui, cada dia, gente, todo dia, essa vida aqui, ó, é a mesma cantiga, é a cantiga da cigarra, todo dia a mesma coisa, viu? Aí eu tô cuidando das coisas aqui, rapidinho, porque a galera tá chegando já pra almoçar, já é, faz meio dia, não sei nem que hora é essa, o peixinho aqui, ó, só o ouro aí, ó, frito, aí, sempre eu gosto de fazer as coisas trançando um pouquinho, viu? Se inscreva aí e dá um like aí, gente, ajuda a gente aí pra não chegar essas horas nossas aí, gente, se inscreva e dá um like aí, compartilha com todos os amigos, com todos os familiares. Eita, porta arretada, essa porta aqui só falta, cai tudo, viu, gente? Deu acertar aqui a câmera que tá torta. Aí, gente, nós estamos contando com vocês aí, né, toda a rede social aí, muito obrigado por se inscrever no nosso canal, compartilhar, e eu gosto de fazer minhas coisas cantando, eu vou cantar uma palhinha aqui, viu? Depois de tanto tempo acordado, num derilho de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você, você apareceu no meu quarto, e sonhando me estendeu a mão, Se atirou no meu quarto, e me beijou com emoção, e matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade, é só no útil você me dizia, amor, que saudade, De repente, em medo de um minuto, você se transformou num vulto, e logo desapareceu, de repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto, e logo desapareceu, Quando acordei e não te vi, que desespero, minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro, E eu venho como é maravilhoso sonhar com você, amor, quando é triste acordar e não te ver. Pois é, gente, obrigado aí com esse teste aqui, ó, cozinheiro aqui, ó, cabeça branca aqui, Inclusive da Família Animada, eu acabo de aprontar o rango aqui, ó, vocês, não se esqueçam não, Quem já se inscreveu, muito obrigadão, e quem vai se inscrever, muito obrigado também, Que eu sei que vocês vão conseguir compartilhar os nossos vídeos, da Família Animada, e o nosso Instagram, Da Família Animada também, o nome do Instagram é Família Animada, siga lá a gente também, Porra lá gente, que assista nossos vídeos aí, joga duro aí, pra nós chegar lá, no nome de Jesus, Estamos contando com toda a rede social, toda a população, Olha, o celular, porque o celular da gente tá, tá esvaquiado, tá gravando, se conversar muito, Não vai cinco minutos, o bicho buga, pronto, eu não sei como é que nós vamos fazer, Pra conseguir terminar a nossa metra, ser um celular, porque aí nós estamos, tá difícil, Porque o dinheiro tá difícil, pra acabar arranjado, viu, Um celular é caro, uma câmera é cara, mas se Deus quiser, nós vamos... Conseguir, que Deus é Pai, que Deus é Pai, que Deus está trabalhando pra isso, Nós estamos jogando duro pra isso, todo dia postando vídeo, Pra vocês gostarem disso, e Deus vai querer mais conteúdo, melhor pra vocês, viu, Porque o canal já vai, viu, pra galera, tudo fica legal, e hoje, nós vamos gravar outro, No nome de Jesus, não se esqueça, se inscreva, dá um like, E depois que o celular já vai querer parar só, viu, Tchau, um beijo, e tenha um bom dia. Tchau, tchau, tchau.